Fala galera, bom, como vocês sabem, a febre dos mods aí, né, chegou com tudo no World Truck, galera tá fazendo mil e um mods, né, daqui do World Truck, e cara, eu já trouxe aqui no canal 1935, é um constellation, e como o pessoal pede, cara, pede muito caminhão boiadeiro, eu decidi trazer esse vídeo, mas galera, se atentem aos detalhes, isso aqui parece até uma montagem, mas não é, é um mod, vou explicando, vou fazer o seguinte, eu vou soltar o vídeo e vou explicando no decorrer pra vocês aí, ó, então galera, o seguinte, isso aí que vocês estão vendo, é um caminhão boiadeiro mesmo, de fato, não é skin, né, realmente é o caminhão boiadeiro, ó, olha a buzina também, cara, legal, né, então ó, parece até que é um caminhão baú, com uma skin ali, boiadeira, mas não, é um boiadeiro legítimo mesmo, ah Rodrigo, mas então isso aí é a atualização que vai trazer o boiadeiro, não galera, por enquanto não, por enquanto é um mod, cara, o pessoal tá fazendo aí vários mods, então isso aí é um mod que o pessoal fez, ó, e publicou aí na internet, como eu achei muito legal, como vocês também pedem muito esse tipo de mod aí, ó, então eu decidi trazer esse videozinho, né, como fosse uma curiosidade pra vocês verem, olha o ronco também, ó, bem legal, né, então ó, 1620 boiadeiro é lindo, né, cara, ó, 1620 boiadeiro, mano, é muito top mesmo, então galera, isso aí, cara, é o mod, né, o pessoal tá fazendo os mods aí, compartilhando, enfim, ó, ó, olha o ronco boiadeiro, e o painel também, vocês podem ver que tem um volante diferente, né, aquele volante mais estiloso, ó, ó, olha o ronco boiadeiro, cara, caraca, eita, mano, até o interior, cara, é modificado, e assim, pessoal, sobre os mods, né, até pra falar pra vocês sobre os mods, o jogo, ele não oferece mods, né, não oferece, ou melhor dizendo, ele não oferece suporte a mods, então assim, se você quiser, né, achou esse mod, por exemplo, na internet, quiser baixar e colocar no seu jogo, aí vai ser de você, entendeu, porque o jogo, o jogo em si, ele não oferece o suporte a mods, então assim, não tem, não é uma forma fácil, né, de você instalar o mod, colocar, isso aí não tem, então se você quiser colocar, você tem que ver aí como que instala, como que baixa, enfim, tem que saber aí, pessoal, e assim, eu recomendo, galera, eu não vou, eu vou falar assim, não é que eu, não é que eu, não, não é que eu seja contra os mods, mas eu quero deixar algumas coisas claras pra vocês, primeiro, se for baixar, baixa, através da pessoa que tá desenvolvendo os mesmos mods, beleza, que vai tá o link lá, com certeza o link certinho, né, sem, sem nada demais no download, né, que vocês já tão ligado, e assim, cara, pesquisem, deixa eu colocar aqui o vídeo novamente pra repetir, ó, beleza, e pesquisem bem, galera, antes de vocês saírem modificando algum arquivo do jogo, por quê? Pra você colocar esse mod lá, você vai ter que modificar, entrar dentro, como se fosse a pasta raiz, e modificar alguns arquivos lá, então você fazendo isso, se você não souber, você pode apagar, né, modificar coisa que vai atrapalhar o seu jogo, né, por exemplo, de caminhões, aqui do mapa, então é muito importante você pesquisar primeiro, ver algum tutorial, olha direitinho, não sai por aí mexendo, modificando lá, porque depois dá algum problema no seu jogo, você vai ter que desinstalar ele, instalar tudo de novo, enfim, vai ser maior complicação, ou pode bugar o seu jogo, então pesquise e saber certinho antes, mas, cara, o que é legal é, pessoal, isso aí é uma coisa que não posso negar, né, é legal os mods, ainda mais um mod como esse, ó, um caminhãozão top boiadeiro como esse, eu gostei bastante, cara, achei muito interessante, né, achei bem legal mesmo, ó, é uma coisa, assim, criativa, o World Crank, eu não sei, galera, se tem a intenção de colocar o suporte a mods, porque se tivesse o suporte, seria mais fácil, eu acho, pras pessoas que estão fazendo o mod, e também pras pessoas que querem colocar, seria uma forma muito mais simples, né, porque a forma atual, como eu falei, tem que mexer na pasta, a raiz, pode complicar alguma coisa do seu jogo, então, assim, se tivesse o suporte a mods, isso aí seria muito mais simples, né, cara, mas dependendo do mod aí, ó, fica bonitão assim como esse, hein, eu gostei, ó, então como o pessoal pede muito caminhão boiadeiro, olha ele aí, ó, legal, né, cara, mas eu acho que, em breve, o Emerson poderia estar colocando, né, galera, pra gente aí um caminhãozinho boiadeiro, assim, ó, carroceria boiadeira, é, aqui no jogo mesmo, caminhão, tipo, original, boiadeiro do próprio jogo, não mods, assim, né, seria muito legal, cara, mas é isso aí, galera, foi só pra mostrar pra vocês aqui mesmo a curiosidade aí, ó, do Mercedão boiadeiro, muito irado, né, cara, eu gostei também, ó, então, é isso aí, até o próximo vídeo e valeu!